Em Pokrovsk, na região de Donetsk, no Donbass, fustigado pela guerra, a reação à decisão dos 27 de conceder o estatuto de candidato à União Europeia à Ucrânia foi bem recebida, mas com consciência de que o caminho será longo. Claro que estou satisfeito. Há muitos anos que andávamos a tentar com Poroshenko e não chegámos lá, mas agora andamos mais depressa. Acho que Zelensky é mais esperto. A decisão em si não é má. Mas como é que irá funcionar, tendo em conta as instituições superiores que temos? Essa é a questão. Não estamos ainda preparados a isso. Há um longo caminho a percorrer. É uma decisão apressada. Não estamos ainda prontos. A decisão está tomada. É muito bom. Nada depende de nós, mas espero que muito em breve tudo esteja resolvido. Portanto, tudo vai ficar bem. Tudo será da Ucrânia de novo. Tudo será da Ucrânia de novo.